Um dia de alegria para nós, como gestores, a gente sempre agradece a Deus por estar conquistando esses equipamentos para o município. É a primeira vez que o município vai ter uma mini retro, ela é uma máquina pequena, a agilidade dela e o serviço para consertos, em especial do DAE, nosso departamento de água, para resolver um vazamento de alguma rede, não danificar a pavimentação asfalte. Então, ela tem vários outros equipamentos que também foram adquiridos para fazer todos esses serviços ágeis e evitando o serviço braçal. Então, é pensando na população, no atendimento à nossa cidade, pensando no servidor, o operador da máquina que trabalha e é um equipamento novo. Então, a gente fica feliz de estar proporcionando isso, podendo, conseguindo, com muita responsabilidade, com recurso próprio, adquirir esse maquinário. Justamente, mostra o compromisso da gestão em administrar o dinheiro que é do povo, retornando para o povo. Exatamente. Nós fizemos um processo licitatório com vários equipamentos, vários maquinários e adquirimos uma patrol com recurso próprio e agora mini retro com recurso próprio também. Bom, e para a gente fechar, é importante destacar, como a senhora falou na sua primeira resposta, essa máquina vai trabalhar em outros setores, mas exclusivamente para atender o DAE e trazer mais essa agilidade, já que é uma pasta que demanda bastante manutenções aqui na cidade. Exatamente. Ela vai ficar exclusiva, sim, para o departamento do DAE, do departamento de água, para fazer esses reparos. Nós temos aí várias redes ainda para serem feitas, estamos com a obra da pavimentação, temos rebaixamento de rede para ser feito e será usado com ela. Então, a agilidade dela, a danificação ali, quer seja tanto na parte sem pavimentação como na parte pavimentada. Então, é menor e eu tenho certeza que a agilidade também. Então, ela vai ser usada no DAE e, claro, também nos demais serviços que a secretaria, as outras secretarias, não só a de infraestrutura, mas que as outras necessitarem.